Enquanto não tivermos uma decisão clara, cristalina, sobre o tema dos recursos para estados e municípios procedente da sessão onerosa em relação ao petróleo do pré-sal, a nossa concentração agora é principalmente por tentar derrubar alguns daqueles destaques que não foram aceitos no primeiro turno. Eu vou votar os destaques e aprovada no primeiro momento, no primeiro turno, a reforma da Previdência. Agora eu acho que acalmar os ânimos e partir para votar o segundo turno entre o dia 22 e 23. A reforma da Previdência está no calendário, está dentro do prazo. Se ela vai votar agora, na quarta-feira ou dia 22, não mais importa. Ela tem que ser votada no dia em que o governo tiver segurança que ela não vai ser desidratada. Ou seja, de que ela vai ser aprovada conforme foi no primeiro turno. Está muito mais fácil, porque não cabem mais emendas de mérito, portanto, cabe um ou outro destaque. E dos destaques mais polêmicos, todos já foram discutidos e votados.